Muitas mensagens com dúvida onde as pessoas não estão encontrando, informações do Mavic Air 2 e do Mini 2, os drones lançamentos aí. Então é o seguinte, aqui tem um site da FCC, eu vou deixar esse site, os vídeos que eu fiz aí tudo aqui na descrição desse vídeo para que possa facilitar, esclarecer o máximo para vocês aí. Eu fiz aí do Phantom 3, eu já fiz homologações aí de drones do FIMI, da linha Phantom, do Mavic, do Spark. E tive a oportunidade, no dia eu ainda aproveitei e fiz aí alguns vídeos, tipo do Spark, que eu coloquei no canal, passo a passo, homologando ele certinho. E fiz o do Mini também, e eu não sei se eu fiz do Phantom, mas se eu não fiz eu tenho também do Phantom, é porque às vezes eu gravo tudo e não tenho tempo de estar editando o vídeo, não tive tempo ainda por causa da correria. Eu não tive tempo de estar colocando os vídeos, mas qualquer coisa eu edito depois e sai colocando. Só que do Mavic Air 2, por exemplo, do Mini 2, esses drones, eu nunca, nem pus a mão num drone desse, então eu não sei, nunca fiz. Mas eu consigo pegar, mais ou menos, simular aqui para eu pegar essas informações. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um Mavic Pro, tá vendo? Aqui uma foto do Mavic Pro e ela tá aberta, ó. Então o que acontece? Aqui tá a etiqueta do Mavic. E aqui eu tenho um rádio, ó. Pode ver que eu tenho aqui a etiqueta do rádio. Aqui, ó, eu programei, pesquisei aqui, ó, etiqueta do drone Mavic Air 2. Então aqui, ó, mostrou, tá vendo? Eu tenho mais uma etiqueta aqui, ó. Pode ver que, ó, bem no cantinho aqui, ó, eu tenho o SS3, que é o número do FCC, que ele vem mais ou menos assim, ó, FCC ID e aqui. Aqui, ó, eu tenho também etiqueta do Air 2 também, da Mavic aí. Então tá aqui, ó, o SS3, FCC ID. Sempre eles começam com SS3 e tem aqui, ó, as informações. E isso eu tenho, todos os drones tem que ter isso aqui. Inclusive, não só o drone da DJI, vários outros drones tem o número do FCC deles aqui. Então, o FCC é o que vai dar a frequência do drone, entendeu? As informações eu preciso sempre aqui. Então, 90% dos drones tem essa etiqueta. Com essa numeração. Aqui, ó, eu coloquei 2, que o pessoal tá procurando muito, ó. É, do Mini 2. Vamos copiar aqui, ó. Eu não tenho 100% certeza se o seu vai ser esse aqui, mas aparentemente sim. Tá vendo? O Mini 2. Quem comprou o Mini 2 tem esse aqui. E o pessoal tá em dúvida também o seguinte. O rádio, se o seu rádio já vem com símbolo da Anatel, com a logo da Anatel já impressa de fábrica, significa que não precisa você homologar o seu rádio, né? Já vê homologado. Aí, eles estão perguntando assim, ó. Wesley, mas onde eu emito esse certificado? Não precisa você emitir ele, entendeu? Só esse símbolo aí já é o suficiente, entendeu? Esse símbolo aí já prova que a fábrica já homologou ele. Igual o seu celular também tem esse símbolo. Então, não precisa você andar com o documento desse rádio aí, tá? Então, aqui, ó. Agora, a aeronave não tá vindo. O Mini 2, segundo informações, não tá vindo com o símbolo da Anatel, com a logo. Então, é necessário sim que você faça a homologação aí da aeronave. Então, eu vou copiar. Esse aqui, ó. Confere. Se o seu Mini 2 foi esse número aqui, ó. No final, ó. MT2PD2007. Então, beleza. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ó. O site vai estar aí na descrição. FCCID.io. Então, aqui, ó. Tá vendo que os caracteres já mostram, ó. Que eu tenho que ter 3X, é o SS3 e o número, né? Traço e o número. Eu vou colocar aqui, ó. É bem simples, ó. Coloquei. Então, eu vou mandar o search. Vou mandar pesquisar, ó. Gente, não tem erro. O pessoal falou assim, Ues, eu pesquisei. Mas eu não entendi, não encontrei que tá tudo em inglês. Olha como é que tá fácil aqui, ó. Eu vou baixando, ó. Gente, eu tenho várias informações aqui, ó. Tá vendo? Várias frequências, várias coisas. Mas, normalmente, você vai pro final do site, ó. O final, ó. O final tem as informações mais importantes, ó. Chegou, acabou. Pronto. Volta um pouquinho pra cima. Você vai ver esse quadro azul aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse quadro azul. TCB aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? A empresa que fabricou direitinho, ó. Aqui eu tenho frequência, ó. Ó. As frequências aqui. Então, essas são as informações que vão pedir lá, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Nesse site, você vai encontrar todas as informações. Sempre no final, você já pega o quadro que tem as frequências, ó. E tirando isso, tudo você vai encontrar aqui. A única coisa que você não vai ter aqui é o manual em português. Você vai ter que pesquisar o seu manual em português aí. E se você não tiver o manual em português, você vai ter que traduzir o manual. Então, mas normalmente sempre tem o manual. Tá vendo? Todas as informações vai estar ali. Esse aqui, no caso, seria do Mini, né? Do Mini 2, que é esse MT2 PD, né? Aqui, é 2007. Agora, outro que eu achei na internet uma etiqueta foi do Mavic Air 2, que o pessoal também pediu muito. Eu não sei se o seu é esse aqui, mas confere aí, ó. É SS3, traço. Tá na etiqueta, tá? Na etiqueta da aeronave. MA2UE1N1911. Da mesma forma, o que que acontece? Eu vim aqui, ó. Pra página principal do site onde pede aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Essa informação. Vou colar ela aqui, ó. Tá vendo? Coloquei, ó. Esse aqui, ó. É o que deve estar na etiqueta aí, ó. Tá vendo? O FCC na etiqueta. Começa com o SS3. Se eu pesquisar aqui, também vai me dar essas informações, ó. Aí, ó. Pesquisei, né? No site. Agora, eu vou... Ó. Todas as informações. Eu tenho aqui, ó. Várias informações. Tira um minutinho. Você vai lendo. Vai vendo aí, ó. Muita coisinha. Mas vai pro final. Final, 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 final. Ó. Eles vão pedir isso aqui, ó. Lá, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. TCB. De novo. Aqui as frequências. Tá vendo? Você tem as frequências aqui, ó. Tudo, ó. Nó, é... Nó, até o que? Mavic Air 2. Da DJI. Tá vendo? Tem aqui as informações. Então, você pode vir e tá pesquisando aí, que você vai estar sempre encontrando. E da mesma forma, você encontra. Se você pegar a etiqueta da sua aeronave, você vai ver lá o FCC ID, ó. Então, todos, todos tem, ó. Aí, ó. Vamos aumentar isso aqui pra nós ver. Etiqueta. E assim, ó. Você pode ver aí, ó. Confere a etiqueta da sua aeronave, também, e a etiqueta do seu rádio, tá? Se já tiver o símbolo da Anatel. Esse, quer ver que drone que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Mavic Air 2, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar a observação dessa aqui. Deixa ela abrir aqui. Calma aí. Você pode ver aqui, já dá pra notar. Que essa aqui, ó. Tem um símbolo da Anatel, ó. Se tiver assim de fábrica, não precisa, tá? Não precisa. Agora, se não tiver esse símbolo igual esse aqui. Esse aqui, você pode ver, ó. Já dá pra nós notar aqui, ó. Que não tem o símbolo da Anatel. Então, essa aqui vai precisar, ó. Tá vendo? Esse FCC ID aqui, ó. Não tem a Anatel, ó. Junto da etiqueta. Então, com certeza, precisaria. Agora, esse aqui, ó. Tem o FCC. Mas aqui, a gente já nota que tem um símbolo da Anatel que já é da etiqueta. Se vim de fábrica assim, ó. Precisa não, tá? Só os que não vêm com a etiqueta, né? Com esse símbolo da Anatel, na etiqueta, precisa. Mas se vim com símbolo, não precisa. É assim. Eu falo gaguejando aqui, mas acho que vai dar pra entender aí. Então, é só você pesquisar. Você vai no site. Eu vou deixar. Olha a descrição desse vídeo. Vai estar tudo aí na descrição. Os links, o site, tá? Eu vou deixar tudo aí. Os outros vídeos que eu fiz pra vocês seguirem o passo a passo. E vocês vão conseguir estar homologando aí. Outra coisa também, o pessoal tá vendo, é o prazo. O prazo, normalmente, é de 15 dias, né? É o normal. Uns 15 dias pra poder fazer. E eu sei que tem gente que tá esperando há 30 dias, 20 dias, 30 dias aí. Eu não sei se foi por causa do final do ano aí. Mas, normalmente, é 15 dias, tá? Você pode tá entrando lá, observando, né? Direitinho, pra poder ver quais são os requisitos deles. Se lá, realmente, tá em análise. A parte que preenche o formulário aí, eu consigo, né? Tá acompanhando. Mas, a partir da hora que eu preenchi, encaminhei pra eles, aí já é com o pessoal da Anatel. Aí, já vai depender deles. Eu não sei nem dar um posicionamento sobre isso aí. O que eu sei mesmo é só mesmo expor aí a experiência, né? Do que eu passei aí, né? O tempo que eu esperei, normalmente aí. Algumas homologações que eu andei fazendo aí. Que foi, normalmente, foi no prazo máximo de 15 dias. Pra tá fazendo isso aí. Mas, é isso. Foi só mesmo pra tirar dúvida. E eu fiz esse vídeo rapidinho. Pra tá mostrando o pessoal aí. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário. Que eu tento pesquisar mais, esclarecer um tique mais aqui. E ver o que realmente pode estar acontecendo aí. Igual eu falei, eu não respondo pelo pessoal da Anatel. Mas, eu vou estar sempre expondo aí as minhas experiências. E também, caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma outra coisa. Eu vou tentar sempre esclarecer o máximo mesmo. Eu tenho uma linguagem própria aqui pra mim estar falando as coisas. Às vezes, muita gente entende que é meio claro. Mas, eu vou tentar. Tentar sempre estar falando aí o mais claro possível aí, tá? Eu sei que cada um entende de uma forma. Mas, eu vou tentar esclarecer aí pra um e pra outro. Então, é isso aí, gente. Vocês podem estar sempre contando comigo o que eu puder fazer. Pra poder esclarecer. Ajudar vocês aí. Pra tá andando tudo certinho, né? Agilizando o drone de vocês. Pra vocês não terem problema com justiça. Com fiscalização. Nem com nada. Eu vou estar fazendo. Vocês podem estar contando sempre comigo. Então, é isso aí. Fica aí um agradecimento aí pra todo mundo que acompanhou até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões ou qualquer coisa aí. Que quiser fazer parte desse grupo de ajudar as pessoas aí. Vocês podem deixar no comentário aí. Que as pessoas vão estar lendo. Eu vou estar fixando os comentários em cima. E também colocando na descrição os comentários mais importantes. Eu vou colocar nessa descrição do vídeo também. E todo mundo acompanha. Importante, gente. O mais importante de tudo. Acompanha a descrição desse vídeo. Que eu tenho certeza que é ela que vai dar o esclarecimento aí pra todo mundo. Então, é isso aí, gente. Fica aí um abraço pra todo mundo aí. Valeu! Acompanha a descrição do vídeo. E aí E aí